Encontra o debate saúde mental no trabalho. Evento conta com profissionais, acadêmicos e interessados no assunto abordado pelo palestrante Álvaro Merlo. A mente é um tema esquecido em nosso cotidiano, principalmente quando se fala em saúde no trabalho. Os funcionários muitas vezes não se dão conta dos perigos que o estresse, por exemplo, pode acarretar. Até mesmo em grande parte das empresas, foca-se apenas na saúde física do trabalhador. Inclusive se você olhar os dados hoje da Previdência, a depressão é a segunda principal causa de afastamento dos trabalhadores hoje. Então assim, ainda existe uma grande dificuldade dos profissionais de saúde e dos próprios trabalhadores de estabelecer a relação dessa dificuldade com o trabalho que eles realizam. Mas as pessoas que estão estudando nessa área, elas identificam que tem uma relação cada vez mais estreita pelas próprias mudanças nos processos produtivos. Então a mudança nos processos produtivos, elas vêm ocasionando o adoecimento mental dos trabalhadores. Esse tema, ele começa a ser debatido dentro do Sistema Único de Saúde e se cria em rotinas de atendimento nos serviços que atendem os usuários trabalhadores. Um dos fatores que contribuem para que os problemas mentais aconteçam é a falta de prevenção. O brasileiro tem o costume de remediar os problemas e as instituições pecam no mesmo sentido. Porque hoje em dia a gente vê muito o trabalho da questão, ah, eu vou lá, vou sentir dor, vou tomar algum remédio e vai passar. E é muito importante trabalhar a prevenção para ele estar bem, trabalhando mais, produzindo e sem lesão, podendo aproveitar a vida após o horário do expediente. Hoje, até mesmo o SUS, Sistema Único de Saúde, ele aborda em todos os espaços de saúde que você precisa sempre antes prevenir do que remediar. Isso é um custo que você vai ter tanto a longa quanto o curto período, mas é um custo onde vai proporcionar mais saúde para as pessoas. Os problemas mentais são a terceira principal causa de afastamento do trabalho. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 23 milhões de pessoas que sofrem de alguma doença psicológica. Só em 2011, foram 221 milhões de reais destinados a benefícios concedidos pelo INSS por este problema. Para a professora de psicologia, Márcia Dalmagro, para evitar que isso aconteça, é preciso que a prevenção não venha de apenas um lado do processo de produção. Empresa e empregado possuem a mesma carga de responsabilidade. Especialmente dos gestores do trabalho, dos coletivos, das organizações e trabalhadores, é muito importante que elas se deem conta desse problema e que elas comecem a debater esse problema. Dos profissionais de saúde que atendem essas pessoas, para não pensar em intervenções que sejam só focadas no sujeito individual e não façam relação com a condição de trabalho das pessoas. Então, é por todo o conjunto da sociedade. Segundo a professora Márcia, uma grande parcela da responsabilidade sob a saúde mental dos trabalhadores é do governo. Mas ainda existe uma grande precariedade na fiscalização das medidas voltadas à prevenção nas empresas. A legislação vem avançando, por exemplo, com o reconhecimento do assédio moral. Tem novas NRs, como uma recente que regulamenta o trabalho nas agroindústrias, que ela aponta para questões de saúde mental. Então, eu acho que tem algumas questões, mas ainda tem muito o que se avançar. O evento foi organizado pelos cursos da área de saúde, em parceria com o projeto ProSaúde.